Pessoal, estamos aqui próximo do antigo Kurtumi Berger, filmando para vocês Rolândia, vista a partir aqui do setor sudoeste. Lá em cima uma ponta da torre da Igreja Católica. Essa mata que vocês estão vendo é a Mata Ciliar do Ribeirão Vermelho, que nasce lá no Cartódromo do Norte. O edifício do Gibim, que é uma das marcas registradas de Rolândia. Ainda sobrou muito verde em Rolândia, conforme imagens. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até uma próxima, amigos e amigas.